As 37 atrizes de Hollywood mais populares de todos os tempos Uma Turmen É uma das atrizes mais versáteis e celebradas de Hollywood. Ela ganhou grande notoriedade no cinema ao participar de filmes clássicos em colaboração com o realizador Quentin Tarantino, como os aclamados Pulp Fiction e Kill Bill. Além disso, participou de grandes produções de sucesso como Batman e Robin e Gataca. Francis M. C. Dorma Conhecida especialmente por suas atuações em filmes independentes e de arte, a atriz estadunidense se consagrou como uma das mais celebradas e respeitadas de sua geração dentro da indústria de Hollywood. M. C. Dorma já recebeu oito indicações ao Oscar e cinco troféus em categorias de atuação e também de produção. Entre os seus filmes mais conhecidos estão Fargo Nomadland e Três Anúncios para um Crime. M. Rita Moreno possui um grande e importante legado para atrizes latinas dentro da indústria de Hollywood. Porto-riquenha, Moreno recebeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo aclamado filme musical Amor, Sublime Amor, em 1961. Ela também atuou em alguns dos maiores clássicos da indústria, como Cantando na Chuva e O Rei e Eu ao longo da carreira, Moreno ainda recebeu os prêmios Emmy, Globo de Ouro Tony e Grammy, o que a torna uma das poucas égoas da indústria. John Crawford Com mais de 80 filmes ao longo de sua carreira, a atriz John Crawford, de 1904 a 1977, se consolidou como uma das mais emblemáticas da era de ouro de Hollywood. Crawford era conhecida por sua beleza e elegância, mas também por sua habilidade em interpretar personagens complexas e multifacetadas. Entre os seus filmes de maior destaque estão Alma em Suplício, o que terá acontecido a Baby Jane e as Mulheres. Ingrid Bergman Foi uma atriz sueca que alcançou grande sucesso em Hollywood durante as décadas de 1940 e 1950. Ela é considerada uma das mais talentosas e influentes atrizes de sua época, tendo ganhado três Oscars ao longo de sua carreira. Bergman ficou famosa por seus papéis em filmes como Casa Blanca e Intermeso, Uma História de Amor e Interlúdio. Ela também trabalhou com alguns dos mais renomados diretores de sua era, como Alfred Hitchcock e Ingmar Bergman. Bette Davis Com mais de 100 créditos de atuação ao longo da carreira, a atriz Bette Davis, de 1908 a 1989, foi uma das atrizes mais icônicas da história de Hollywood. Ela recebeu dois estatuetas do Oscar e foi indicada em outras oito ocasiões. Entre os seus filmes mais importantes destacam-se A Malvada Jezebel e O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Sofia Loren Uma das atrizes italianas mais conhecidas e aclamadas dentro de Hollywood, Sofia Loren em 1934, iniciou sua carreira internacional na década de 1950 através de filmes clássicos como Orgulho e Paixão, Tentação Morena e Lacio Ciara, produção pela qual ela venceu o Oscar de Melhor Atriz em 1961. Ao longo de sua vasta carreira, Loren se tornou um dos maiores símbolos femininos da indústria cinematográfica. A Tim Daniel De 1893 a 1952 Foi uma atriz estadunidense que se tornou a primeira pessoa negra a ganhar um Oscar por sua atuação no clássico filme, e O Vento Levou-o de 1940. Ela enfrentou muitos obstáculos durante a sua carreira devido à discriminação racial, mas conseguiu consolidar-se como uma das principais atrizes negras de Hollywood na década de 1930 e 1940. O seu legado e a sua importância para os direitos civis estadunidenses é inegável e a sua contribuição para a história do cinema será eterna. Judy Garland Quando falamos da era de ouro dos musicais hollywoodianos, não podemos nos esquecer de Judy Garland. Uma atriz que começou a sua carreira ainda criança e se tornou um dos maiores ícones da indústria. Entre os seus filmes mais emblemáticos estão O Mágico de Oz, Agora Seremos Felizes e Nasce Uma Estrela. Susan Sarandon 1946, é uma celebrada atriz de Hollywood que se destacou em papéis memoráveis no cinema e na televisão. Ela iniciou sua carreira nos anos de 1970, atuando em filmes clássicos e aclamados como Rock Horror Picture Show e Thelma & Louise. Ao longo de sua carreira, Sarandon recebeu diversos prêmios importantes da indústria cinematográfica. Ela foi indicada ao Oscar em cinco ocasiões e recebeu a estatueta de melhor atriz por sua atuação em Os Últimos Passos de um Homem em 1996. Juli Andrews A atriz britânica Juli Andrews, 1935, conquistou os holofotes ao redor do mundo através dos seus aclamados papéis em filmes musicais como A Noviça Rebelde Vitor ou Vitória, e Mary Poppins, papel pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 1964. Ao longo de sua carreira, Andrews se tornou uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, atuando em produções de sucesso como O Diário de Princesa, The Man Who Loved Women e Cortina Rasgada, dirigido pelo aclamado realizador Alfred Hitchcock. George Foster A atriz George Foster, 1962, iniciou sua carreira ainda criança e desde então, se consolidou como um dos nomes mais prestigiados de Hollywood. Ela recebeu dois Oscars na categoria de Melhor Atriz por seus icônicos papéis em Os Acusados e O Silêncio dos Inocentes. Além disso, participou de alguns dos maiores clássicos da sétima arte como Taxi Driver e Contatos. Michelle Yeo A atriz malaia Michelle Yeo, 1962, se tornou conhecida na indústria cinematográfica por seus papéis em consagrados filmes de ação como O Tigre e o Dragão, O Mestre das Armas e 007, O Amanhã Nunca Morre. Por seu versátil papel em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Yeo se tornou a primeira atriz asiática a vencer o Oscar de Melhor Atriz em 2023. Com uma longa carreira em Hollywood, onde enfrentou inúmeros obstáculos, Yeo se tornou uma das figuras mais importantes para promover a diversidade na indústria. Holly Belly 1966, é uma atriz, produtora e ex-modelo estadunidense de grande sucesso. Belly ficou famosa por seus papéis em filmes como O Último Boy Scout e A Senha, Surfish, mas é mais conhecida por seu papel em A Última Ceia, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz, se tornando a primeira mulher negra a ganhar o prêmio nesta categoria. Belly é também conhecida pelo seu aclamado papel da Mutante Tempestade na franquia X-Men. Catherine Happy Barney Considerada a melhor atriz de todos os tempos pelo American Filming Institute, a atriz Catherine em Happy Barney. De 1907 a 2003, é a atriz com o maior número de Oscars nas categorias de atuação com quatro estatuetas da academia ao longo da carreira. Ela ficou conhecida por papéis emblemáticos como Em Levada da Breca, Núpsias de Escândalo, e adivinhe quem vem para jantar? Emma Thompson 1959, é uma atriz, roteirista e produtora britânica natural de Londres. Ela é uma das atrizes mais respeitadas de sua geração e é conhecida por seus papéis em filmes como Retorno ao Vards End, pelo qual ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz, Razão e Sensibilidade e Simplesmente Amor. Além de sua carreira no cinema, Thompson é uma escritora de sucesso e ativista em causas sociais, incluindo os direitos das mulheres e dos refugiados. Nicole Kidman Uma das atrizes australianas mais famosas e celebradas de Hollywood, Nicole Kidman, 1967. Já recebeu alguns dos mais importantes prêmios do entretenimento estadunidense. Por sua performance em As Horas, Kidman recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2003. Além disso, ela protagonizou alguns dos maiores clássicos de Hollywood, como Moulin Rouge, Amor em Vermelho e De Olhos Bem Fechados. Elizabeth Taylor De 1932 a 2011. Foi uma das atrizes mais aclamadas da era de ouro de Hollywood e ficou especialmente conhecida por suas atuações dramáticas e beleza estonteante. Ao longo da carreira, ela recebeu dois Oscars e cinco indicações ao todo. Entre os seus filmes de maior destaque estão Gata em Teto de Zinco, Quem Tem Medo de Virginia Woolf e Cleópatra. Salma Hayek Admirada por suas atuações de personagens complexos e fortes, a atriz mexicana estadunidense Salma Hayek, 1966, se tornou conhecida por aclamadas produções de Hollywood como Um Drink no Inferno, Dogma e Frida, papel pelo qual ela recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2003. Hayek é também uma empresária de sucesso, tendo fundado sua própria produtora de cinema e televisão. Charlize Theron A atriz e produtora sul-africana Charlize Theron se tornou uma das mais aclamadas e respeitadas de Hollywood por sua versatilidade e atuações camaleonicas. Ao longo da carreira, Theron recebeu três indicações ao Oscar na categoria de Melhor Atriz, vencendo a estatueta em 2003 pelo seu icônico papel da serial killer Aileen Duornos no filme Monster, Desejo Assassino. Audrey Hepburn Um dos rostos mais conhecidos de Hollywood quando falamos de sua era clássica foi o de Audrey Hepburn, de 1929 a 1993. A atriz belga se mudou para os Estados Unidos ainda jovem e logo alcançou grande aclamação por seu papel em A Princesa e o Plebeu, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1954. Ao longo da carreira, Audrey se consolidou como uma das atrizes mais importantes da indústria através de clássicos como Bonequinha de Luxo Sabrina e Minha Bela Dama. Viola Davis 1965, é uma atriz estadunidense que se tornou uma das mais respeitadas e elogiadas de sua geração. Ao longo de sua carreira, Davis recebeu um Oscar de Melhor Atriz coadjuvante por seu papel em Um Limite Entre Nós e recebeu outras quatro indicações. A renomada atriz também ganhou dois prêmios Tony por sua atuação no teatro. Um Emmy por seu papel em How To Get Away With Murder, Um Globo de Ouro e Um Grammy, tornando-a um dos poucos égot do planeta, ou seja, recipiente dos quatro principais prêmios do entretenimento nos Estados Unidos. Carmen Miranda De 1909 a 1955, foi uma atriz, cantora e dançarina brasileira que nasceu em Portugal em 1909 e cresceu no Rio de Janeiro. Ela se tornou internacionalmente conhecida na década de 1930 e 1940, atuando em filmes de Hollywood e se apresentando em consagrados palcos ao redor do mundo. Entre os seus filmes mais famosos, Estão Uma Noite no Rio Aconteceu em Havana, e Entre a Loura e a Morena. Kat Blanchett 1969, é uma renomada atriz australiana que se destacou por sua versatilidade e habilidade de interpretar uma ampla gama de personagens. Ela ganhou dois Oscars de Melhor Atriz coadjuvante, um por O Aviador e outro por Blue Jasmine, e foi indicada ao prêmio seis vezes no total. Blanchett também atuou em alguns dos maiores clássicos contemporâneos de todos os tempos, como na trilogia O Senhor dos Anéis e no filme Elizabeth. Otávia Spencer 1970, é uma aclamada atriz estadunidense conhecida por suas performances em filmes como Histórias Cruzadas, pelo qual ganhou Oscar de Melhor Atriz coadjuvante em 2012, Estrelas Além do Tempo, e A Forma da Água. Ao longo de sua vasta carreira, Spencer se tornou uma das atrizes mais conhecidas e respeitadas de Hollywood. Nathalie Portman Com apenas 13 anos de idade, a atriz Nathalie Portman ganhou aclamação internacional por seu papel em O Profissional, do diretor francês Luc Besson. Desde então, Portman se consolidou como uma das atrizes mais conhecidas e respeitadas de sua geração. Entre os seus filmes mais conhecidos estão Star Wars, Episódio e A Ameaça Fantasma Jack, e Cisne Negro, que lhe rendeu um Oscar de Melhor Atriz em 2011. Whoop Goldberg Uma das atrizes de comédia mais aclamadas e respeitadas de Hollywood, Whoop Goldberg, 1955. É também uma das poucas personalidades égot que existem na indústria. Ou seja, ela é recipiente dos principais prêmios do entretenimento dos Estados Unidos, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Entre os seus filmes mais conhecidos estão mudança de hábito, a cor púrpura, e Ghost do Outro Lado da Vida, produção pela qual ela venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Emma Stone 1988. É uma talentosa atriz estadunidense conhecida por sua versatilidade em papéis dramáticos e cômicos. Ela ficou inicialmente famosa por atuações de comédia em filmes blockbusters como A Mentira Superbar e Zumbilândia. Pelo filme Birman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, Stone recebeu a sua primeira indicação ao Oscar. Em 2016, ela foi consagrada com o Oscar de Melhor Atriz pelo filme musical La La Land, Cantando Estações. Meryl Streep Com um recorde de 21 indicações ao Oscar, a atriz Meryl Streep, 1949, se tornou um dos maiores ícones de Hollywood de todos os tempos. Ela já recebeu 13 estatuetas da academia e é reconhecida por sua versatilidade e atuações camaleonicas como em A Escolha de Sofia, O Diabo Veste Prada e A Dama de Ferro. Julia Roberts Um dos rostos mais conhecidos e aclamados de Hollywood das últimas gerações, é sem sombra de dúvidas, o de Julia Roberts, 1967. A atriz ganhou grande aclamação nas décadas de 1980 e 1990 por filmes de grande sucesso comercial como Uma Linda Mulher, Um Lugar Chamado Notting Hill, e O Casamento do Meu Melhor Amigo. Pela sua aclamada atuação no drama Erin Brokovich, uma mulher de talento Roberts recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2001. Jennifer Lawrence Uma das atrizes jovens mais reconhecidas e aclamadas de sua geração, Jennifer Lawrence, 1990, já recebeu 4 indicações ao Oscar ao longo de sua carreira e venceu a estatueta na categoria de Melhor Atriz pelo filme, O Lado Bom da Vida, em 2013. Lawrence ganhou reconhecimento internacional ao interpretar a personagem Katniss Everden na franquia Jogos Vorazes, e desde então, se destacou por papéis dramáticos em filmes como Trapaça e Joy. Scarlett Johansson Ao longo de sua carreira, a atriz estadunidense Scarlett Johansson, 1984, já colaborou com alguns dos diretores mais renomados de Hollywood, como Woody Allen, Sofia Coppola e Noah Bombas. Marilyn Monroe, de 1926 a 1962, foi não apenas uma das maiores atrizes de Hollywood, mas também um dos maiores ícones pop mundiais de todos os tempos. Monroe ficou conhecida como a epítome da loira devastadora da indústria de filmes na década de 1950 e por seus papéis em filmes como O Diabo Mora ao Lado. Os homens preferem as loiras, e quanto mais quente melhor. Sandra Bullock A atriz Sandra Bullock, 1964, se tornou uma proeminente atriz em Hollywood na década de 1990 por seus papéis em filmes de grande sucesso comercial como Velocidade Máxima, Enquanto Você Dormia, e Miss Simpatia. Sabendo dosar como ninguém a comédia e o drama, Bullock recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2009 pela sua atuação no filme Um Sonho Possível. Ela ainda foi indicada em 2013 pela sua atuação no filme Gravidade, do diretor mexicano Alfonso Cuarón. Margot Robbie A atriz australiana Margot Robbie, 1990, tem recebido grande notoriedade em Hollywood nos últimos anos, se estabelecendo como uma de suas estrelas mais aclamadas e celebradas. Ela ganhou grande atenção da crítica especializada ao participar do filme O Lobo de Wall Street em 2013, produção do realizador Martin Scorsese. Robbie foi indicada em duas ocasiões ao Oscar por suas performances em Eutônia, No Escândalo. Além disso, recebeu grande atenção por sua interpretação da personagem Harley que nos filmes da DC Comics. Annie Hathaway Ao longo de sua carreira, a atriz Annie Hathaway, 1982, se tornou uma das atrizes de Hollywood mais reconhecidas e respeitadas de sua geração. Por seu papel na adaptação do musical Os Miseráveis, Hathaway recebeu um Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Entre os seus filmes mais conhecidos estão O Diabo Veste Prada Amor e Outras Drogas e O Diário da Princesa. Angelina Jolie Um dos rostos mais conhecidos de Hollywood de sua geração, Angelina Jolie, 1975, é uma renomada atriz, produtora e diretora estadunidense que se consagrou através de aclamados filmes como Garota Interrompida, pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante no ano 2000, Senhor e Senhora Smith, e Lara Croft, Tomb Raider. Além de seu trabalho na indústria do entretenimento, Jolie é conhecida globalmente pelo seu trabalho filantrópico e humanitário. Se você gostou do vídeo curte, comenta, compartilha e salva. Até a próxima!